E aí galera do YouTube, nesse momento não pode ligar aparelho celular nem nada Mas eu tô com a minha GoPro ligada aqui pra te mostrar o Rio de Janeiro Vamos pausar agora Aqui estamos em cima da turbina do avião O avião está descendo Aqui é o cabeção do Jefferson Uma pequena curvinha pra esquerda Lombada eletrônica Lombadinha eletrônica e diminuiu a velocidade Aí passou a lombada, aumentou aos poucos Nossa, essa curva pra esquerda tá muito forte Tô achando que eu vou cair nesse rio De água salvada É água salvada Meu amor falou que eu posso ficar despreocupado Se eu cair eu não afundo Porque bosta não boia Essa piadinha mais antiga que cagagachada Não sei se no vídeo aí vocês vão conseguir enxergar lá no fundo naquele morro lá É o Cristo É o Cristo Redentor Aqueles foguinhos do lado lá É... Opa Não é fogo de artifício não É... É tiro 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 de 12 Metralhadora Pertinho AK-47 Pistola 38 765 32 22 Tiro de todo jeito viu Aqui é uma pessoa morrendo por segundo Que é o Rio de Janeiro viu Não sei se vocês estão enxergando aí Nós estamos pausando hein galera Nossa olha que tá pertinho De manhã é tão bonito Bonito era pausando de manhã aqui Mas de manhã você não vê os... O rastro do tiro Ah que dia Verão de tiro Vamos pausar no mar Que no mar? Nossa achei que ia pausar no mar velho Caracas Ixi Segura Sentiu a pressão? Sentiu a pressão? Sentiu a pressão? Olha o motorista Piloto E aí Caraca Aperto Aperto É Essa... Essa... Essa fralhada aqui foi sinistra hein Parece que não tinha pista galera É isso aí hein As férias agora do... Da equipe cavaleiro de raça Cavaleiro de raça eu nem sei que porra que essa é cavaleiro de a equipe cavaleiro de aço a seguinte começou a partir de agora a partir de agora pisando no chão do rio de janeiro começamos nossas férias então 11 dias de férias e você de rã que está aí no mato grosso chega aí no rio de janeiro está na praia onde nós também está na praia é esse rei do camarote está em santa catarina e não está aqui está chegando aí vai ser que não vou passar a câmera pelo amor um pouquinho aqui pra mim vamos arrumando a mala aqui galera peraí vou parar o vídeo não hein vai na íntegro que é para o youtube nossa eu quero ir no banheiro urgentemente é amor e soca é amor e soca é amor e soca mentira é que ela comprou agora a sandália que ela acabou de comprar para lá na frente escorregou a sandália de 149 ela ela escorrega mesmo a galera se o avião está pausando aqui no rio de janeiro não fala coisa errada não é que vai para o youtube na íntegra sem corte nem nada chegamos chegamos no rio de janeiro agora a gente vamos lá para o bale funk morro do vodigal vai comer a bala no tiro agora em galera para no vídeo agora começa daqui a poucos minutos mas em andado no rabo do outro em beleza portão 4 gate 4 galera retornando o vídeo aqui agora com vocês voltando pela terceira vez a filmagem aqui chegando ali o joão agostinho a tamir zoe de foi grande o cid o bonecão de olinda a saiu ea fofão é isso aí galera aqui tá a galera aqui todo mundo aí todo mundo vivo que é muito brusca a hora que desce a pista curtinha essa pista que a pista do aeroporto de congonhas as pistas mais perigosas que são as menores do brasil é curtinho esse que é o haup lauren e a bolsa dela caiu também a bolsa não foi embora do banco não tinha parado nada não é esse galera o vídeo do do vol já foi embora mas tá voltando mas foi embora de novo tchau gente tchau